Durante o final de semana rolou a Evo 2022 e a gente vai trazer pra vocês aqui quem foram os vencedores. Aqui é Lepitecos e você está aonde? Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. A primeira vez enaltecendo o campeonato Evolution Championships é a Copa do Mundo dos jogos de luta. Os campeonatos mais glamourosos que tem e tal. E todos os jogos que a gente transmitiu ou que a gente apenas conferiu depois foram super emocionantes. A gente vai trazer aqui alguns dos highlights do que a gente viu e do que a gente pôde acompanhar depois. E eu devo dizer assim cara, foi a primeira vez que a gente cobriu a Evo em sua totalidade. Estando em parceria com a Playstation no Evo Lounge que foi uma inauguração também de um formato. E também transmitindo os jogos com o Ariel narrando e eu comentando. Foi muito legal, foi uma parada assim, fiquei super honrado de fazer parte disso. Uma experiência muito rica né. Então quem quiser ver aí uma parte da nossa narração, até mesmo as lives completas. A gente não tá mais trazendo aqui pro canal do Youtube do Combo Infinito os torneios né. Porque a gente entendeu que talvez estrategicamente não funcione. Então se vocês quiserem assistir vão pro nosso Face. Onde a gente faz as transmissões. Bem tranquilo de assistir, a qualidade tá muito boa. Corre lá e dá essa conferida. Antes da gente passar pelos highlights. A gente vai falar de Killer Shinnok contra o Sonic Fox. Killer Shinnok no Top 7. Vamos falar também do Street Fighter V. Muitos outros. A gente vai passar aqui pelos vencedores. Começando pelo Guilty Gear Strive. Que teve como vencedor, foi o último torneio. O Micho. Que ele venceu jogando de Happy Kale. Segundo lugar o Slash. E terceiro lugar o Laughan. Depois nós temos em Street Fighter V. Vocês estão vendo a final que tá rolando aí inclusive ao fundo. O Kawano finalmente levou sua Evo. Um jogador zaço. Ele que tá na tela agora. O Kawano é incrível. Ele fez uma final memorável com o Aydon. A gente vai passar por isso. O Aydon foi segundo lugar. O Kawano foi primeiro. E em terceiro ficou o Gashkun. Mas esse Top 8 de Street teve muita história. A gente vai passar um pouco por isso daí daqui a pouco também. Vixe, esse daí. Esse daí daria um livro fácil. Caramba, mano. Mas vamos conversar. Em Tekken 7 nós tivemos como campeão o Mestre Monstro Ni. Ele jogou de Fang. Em segundo lugar o Khan. Foi uma final muito louca também. Quem tava narrando com a gente lá foi o nosso querido Bomber e o Zao. Em terceiro lugar ficou o Arslan Ash também. Jogador zaço. Jogando de Zafina e o Khan no segundo lugar. Jogou de Gizzi. Foi uma partida também sensacional. Depois procurem aí ou dão uma olhada lá na nossa página de lives. A final do Tekken. Em King of Fighters 15 que nós também narramos. O ZJzinho, jogador zaço. Ficou em primeiro lugar. Esse cara é monstruoso, velho. Muito. Em segundo lugar o E.T. Os dois tinham um jogo muito parecido. Inclusive de Kula. Eles jogavam muito bem com a Kula. E em terceiro lugar ficou o Xiaohei. Que não é o Xiaohai. Que é um dos maiores do mundo. Ele não tava lá no torneio. E na Evo, né? E agora nós vamos pro Dragon Ball FighterZ. O Vineses. É, o Vineses. Exatamente. Foram no top 3, né? Top 3. E eles vieram da Winners também. Foi uma outra competição maravilhosa. O Aua. Ou Vaua. Não sei. Ele é um francês, se eu não me engano. Ele levou no Dragon Ball FighterZ. Em segundo lugar o Nitro. E em terceiro o Yasha. Esse foi o top 3 do Dragon Ball. Em Granbulo Fantasy Versus tivemos o Camera. O Tororo e o Taco como top 3. Em Mortal Kombat 11 nós tivemos o Scorpion Prox. Do time chileno, né? O primeiro sul-americano a levar uma Evo. O Rewind em segundo lugar. E o Nicolas também. Sul-americano também do mesmo time. Também chileno. E o irmão gêmeo do Scorpion Prox. Como terceiro lugar. Daqui a pouco a gente vai passar muito sobre Mortal Kombat também. Em Melt Blood, pra quem curte. O Jing ficou em primeiro lugar. O Mazuma em segundo. E o Kiri em terceiro. Em School Girls o Sonic Fox finalmente levou sua Evo. O Deku Sage ficou em segundo. Dizem que a final foi maravilhosa. Eu não pude ver ainda. E o Pan Pan ficou em terceiro. No Multiversos, o Nakat e o CLG Void levaram 100 mil dólares. Esse aí foi o prêmio do torneio, né, cara? Absurdo. Um negócio sério. Recorde aí de premiação. Nossa, total. E o Rose ou a Rose G e o Mihor Man levaram 40 mil dólares pelo segundo lugar. E o Sinume e o Leviathan levaram por volta de 20 mil dólares. Mas isso não é concreto, né? Mas é uma porcentagem geralmente do prêmio total. Esse foi o Top 3 Multiversos. E aí nós tivemos outros torneios que são side tournaments. O Multiversos inclusive era um side tournament. Mas ele tinha muito destaque. Então esses foram os vencedores. Vamos pros highlights. Começando por esse que a gente tá vendo aí que é do Street Fighter, Deptecos. Histórico. Cara, pra mim acho que foi uma das coisas mais empolgantes que eu já assisti. E aí, em todos os quesitos, assim, a gente... Eu sempre gostei de assistir alguns games. Já assisti bastante LoL. Já assisti CS. Assisti alguns outros jogos. Mas o que aconteceu nessa partida entre Kawano e Aydon... Primeiro que a trajetória do Aydon... É, foi uma trajetória. Fantástico. Porque o Aydon já tinha caído pra Losers há muito tempo. Ele caiu cedo pro Ryan Hart. E foi limpando a Losers. E foi chegando, foi chegando, foi chegando. Chegou no Top 8. No Top 8, só tinha japonês na Winners. É. Tinha Kawano, Gashikun, Daigo, a lenda, e Tokido. Só os moços. A outra lenda. E, cara, tudo levava a crer... Ou pelo menos a gente imaginava assim... Que ia dar Daigo e Tokido na final da Winners. O Gashikun e o Kawano iam cair pra Losers e iam fazer bonito lá também. Mas nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Primeiro que Daigo e Tokido caíram pra Losers. E aí, meu amigo, é que entra o brilho desse menino chamado Aydon. É... O que esse cara fez... Não sei se vai ser repetido, ou pelo menos jamais vai ser esquecido. É, pra quem não tá ligado, ele é o cara da esquerda ali agora. É, o americano. Ele, na Top 8, ganhou do francês. Até aí tudo bem. Isso era uma coisa de se imaginar. E aí depois começou, cara. Ele tirou o Daigo. Ele tirou o Tokido. O Daigo foi 3x2, eu acho. O Tokido foi 3x0. 3x0. Ele tirou o Gashikun, que tinha perdido pro Kawano, né? 3x2. 3x2. E aí, na final, falou, mano, o cara vem muito embalado. Tudo bem que ele vem jogando mais. Então ele talvez seja mentalmente mais cansado. Mas quando ele chegou na final, ele, de Laura e o Kawano, de Colin, ele resetou, velho. É, isso daí eu reseto. Ou seja, ele ganhou 3 partidas e levou o Kawano pra Losers. É. E aí, meteu 1x0. Falei, nossa. Olha que incrível que vai acontecer. O Kawano empatou 1x1. Ele meteu 2x1. Falei, nossa. Olha que incrível que vai acontecer. O Kawano fez 2x2. E no final, cara. Mas assim, foi pelos deuses dos jogos de luta que não quiseram que o Aydon vencesse. Porque ele tava muito bem. Eu acho que ele tava melhor. Talvez mais concentrado. Mas talvez mentalmente ele já tava cansado. E aí o Kawano levou. Eu acho que foi uma questão de decisão ali na hora. Tem tanta coisa que podia rolar. Mas é que o Kawano, ele foi um mestre também. Muita gente... Eu acho que é merecido, né? O Aydon, ele tá sendo o cara mais comentado. E muita gente diz, não. É porque quando você vem de baixo, você acaba ganhando um pouco dessa questão da torcida. Você tá na Losers. É mais difícil. E você acaba esquecendo de valorizar quem tá na Winners. E eu acho que isso não aconteceu em nenhum momento. Não. O Kawano... Ele ganhou de uns caras também, né, mano? Então. O Kawano, ele também ganhou de uns caras muito fortes. Ele levou o Tokido pra Losers. Aí depois ele derrubou o Gashkun. Mas ele sempre esteve muito regular. E daí, quando ele começou a ver que o Aydon tava... Como vocês tão vendo no fundo aí. Ele começou a ter mais vantagem no gameplay. Na pressão que ele faz. Na dúvida se ele vai apertar botão. Se ele vai agarrar. Ou se ele vai fazer command grab. Ou se ele vai simplesmente pular. Ele começou a se adaptar ao jogo, cara. E as coisas ficaram muito abertas. Então foi muito mais na emoção. Essa final também. Na parte mais decisiva do Ki. Na razão. Na técnica. Naquilo de frame. Então foi memorável. E o Aydon, querendo ou não. Por méritos próprios. Ele vai ficar mais lembrado ainda. Do que o próprio campeão esse ano, cara. É um negócio incrível. Porque a run dele foi memorável mesmo. Uma coisa a gente também... Você falou muito bem, assim. O Kawano foi o grande campeão. Com todos os méritos. É que o feito do Aydon foi muito incrível. Porque ele já tava na Losers há muito tempo. E todo mundo fala, né. Que quanto mais você joga. Mais mentalmente cansado você fica. E quando você joga na Losers. Você joga mais partidas. E ele jogou com vários monstros. E ele venceu. E venceu com propriedade. Ele venceu bem. Aí ele pegou um Kawano muito poderoso. Muito forte. Ele ainda conseguiu resetar. Mas aí no final ele não levou. Mas de qualquer maneira, cara. Foi uma das lutas mais emocionantes. Assim, da Evo disparado. Sem dúvida nenhuma. E claro. A gente não pode deixar de falar. Dos nossos queridos brasileiros. No Street Fighter V nós tivemos a participação do Gust. Ele acabou ficando na posição 49, né. 49º. E foi uma baita campanha de todo modo. A gente nunca vai desclassificar uma campanha dessa. No KOF. O Kang. Ele também chegou numa pontuação bem alta. O brasileiro. E também tivemos o Talbi Ops. Eles não chegaram no top 8. Mas tiveram um posicionamento bem legal. E no Mortal Kombat 11. Onde foi, claro. Um destaque. Porque levamos três brasileiros. Nós tivemos o Gui Exceptional. Que chegou longe. Ficou na 24ª posição, se eu não me engano. E nós tivemos o Conqueror. Que chegou na 9ª posição. Bateu na trave para chegar no top 8. Mas o Kiddershinov se classificou para o top 8. Essa partida ainda era do top 16. Mas ela é memorável. Porque ele jogou de igual para igual com o monstro. A lenda Sonic Fox. E fica aí a lição, eu acho. Para todo mundo que é fã dos jogadores. Não é porque o cara não está jogando online. Não é porque o cara não está no seu melhor momento. Que ele esqueceu como é que é competir. Não é porque ele teve essas decisões que ele deixou de ter casca. Que a gente geralmente fala. E o Kiddershinov mostrou que no presencial. No ao vivo. Ele é um cara ainda que tem muita reação. Ele é um cara que tem muita dedicação. E ele teve um spawn ali, cara. Monstruoso. Que chegou no sétimo lugar perdendo para o Hans Hassan. Rashid. Hans Rashid. E foi também uma partida muito legal. Mas ele acabou perdendo na Losers. E ficou em sétimo lugar. Mas obviamente todo mundo tem que reconhecer a campanha que ele fez. Cara, o Kiddershinov mostrou realmente que ele é uma lenda. Ele sempre vai ser um dos melhores jogadores de Mortal Kombat do Brasil. Ele fez muito bonito. Ele jogou muito bem contra o Sonic Fox. Eu acho que foi assim... Ele perdeu, mas sabe aquela derrota com um gostinho de... Caramba, mano. Eu estou bem. Eu tenho condições de chegar longe. E nessa... Nisso ele acreditou e conseguiu, cara. Chegar no top 7. Foi uma campanha memorável. O Konk também foi muito bem. Ele perdeu para o Rewind. E perdeu depois para... Para o Gambler, né? Ele perdeu para o Gambler. Isso, um jogador de Sub-Zero que se classificou e caiu também na Losers. É, ele perdeu para o Gambler e depois para o Rewind. Que o Rewind simplesmente foi o segundo colocado, né? Ele quase venceu. Então, foi uma campanha memorável, assim, do Brasil. Para mim, o Shinnok até estava melhor do que o Hans Rashid. Mas ali, meu, o jogo é jogado. Não tem o que fazer. E foi muito bem o Rashid vencendo o Shinnok. O spawn dele estava muito forte, cara. Foi, sim, lutas memoráveis que o Shinnok fez. Está de parabéns. Foi muito legal, cara. Os caras estão... Assim, espero que a partir de agora, seja investidores, times e tudo mais. Olhem com mais carinho para esses caras e vejam o potencial que tem de crescimento. Não só nesses três, mas com quem eles jogam. Aqui no Brasil, tem uns meninos que estão crescendo e estão jogando para caramba. Os chilenos, cara. É, os chilenos eram desconhecidos até um tempinho atrás. De repente, mano, os caras estão numa ascensão que eliminaram o Killer Shinnok, o irmão que perdeu, o Nicolas. Eliminaram o Sonic Fox. O Nicolas perdeu por Rewind. E o que eu falei? Killer Shinnok, eu também me confundo. É, eliminaram o Sonic Fox, desculpa. O Nicolas eliminou o Sonic Fox. O Scorpion, que é o Matias, né? O irmão... O outro gêmeo que venceu. Cara, ele não errava. É um jogador impecável. É. Então, realmente, cara. Foi um campeonato, assim, de se aplaudir. E aí, a gente tem a melhor colocação já alcançada por um brasileiro na Evo. Que é o sétimo lugar do Killer Shinnok. Isso no Mortal Kombat, né? O Didy Mokoff já teve também um bom posicionamento em Samurai Showdown. Mas o Killer Shinnok é o primeiro brasileiro que vai, do Brasil, jogar lá fora. E tem um posicionamento tão bom num top 8. O Didy Mokoff, óbvio, isso não é demérito nenhum. Ele treinava fora, já morava fora. Já tava com a experiência dos gringos também, né? Mas fica uma observação, né? Fica aí uma curiosidade. O Killer Shinnok foi, com seus próprios esforços, conseguir um patrocínio de última hora. Que agora me falha o nome da empresa, mas a gente falaria da empresa aqui com tranquilidade. Que a gente grava aqui sem edição, né? Então, fica aí as palmas pro Shinnok. Que, meu, tava desacreditado pra caramba. Não tinha que provar nada pra ninguém. A história dele prova tudo pra todo mundo. Mas, ele é um cara competitivo. Ele já não tá mais tão feliz com o jogo. Mas tava lá, tava jogando tão bem. E por pouco não avança mais ainda. Mas esse top 8 foi muito pesado. O Nicolas e o Scorpion Prox eram favoritos. E muita gente já dúvida se esses chilenos poderiam levar alguma coisa. E eles levaram. Então, não somente ficou em primeiro lugar, mas como em terceiro lugar também. Eu vou tentar puxar aqui, ó. Dentro da nossa transmissão lá no Playstation Lounge. Na Evo Lounge. Essa aqui também foi uma luta incrível do Sonic Fox com o Foxy Grandpa. Aqui os irmãos jogando juntos. E o Foxy Grandpa eliminou o Sonic Fox. O Foxy Grandpa contra o Rewind. Que daí definiu quem ia pra final. E aí, por fim, a gente vai ter o Scorpion Prox, ó. E o Rewind. O Scorpion Prox, o vencedor é esse menino que tá aí na tela agora pra vocês. Esse é o Nicolas. Esse é o Nicolas. Esse aqui é o terceiro. Ah, esse aqui é o Losers Finals. Esse é o Nicolas. Aqueles são iguais, né, mano? Eles são iguais. E agora sim, ó. Esse daqui é o Scorpion Prox. Mas vocês veem que só tão com uma blusa diferente. Mas é isso. A Evo 2002 foi um negócio incrível. A gente fez essa cobertura e vamos fazer mais. Estamos trazendo aqui pro canal pra vocês também. E a gente quer ouvir de vocês o que vocês curtiram dentro da Evo também. E a gente teve vários outros tags. A gente também teve no Coffee, que a gente também fez uma narração maravilhosa lá com os jogadores ZJZ. Fazendo um gameplay incrível também com o E.T. O E.T. era um monstro. Vindo de outro mundo mesmo. Fazia anti-aéreos maravilhosos. As duas melhores culas ali que a gente viu no torneio inteiro, né, cara? Os caras eram monstruosos. Era um negócio fantástico. E, ó, tivemos muitos anúncios na Evo. O próximo vídeo vai compilar pra vocês todos os anúncios e o que a gente achou de cada um deles, beleza? A gente não vai fazer um vídeo separado pra cada um, porque os anúncios são muito pequenininhos. E aí teria que discutir muita coisa à toa, né? Então vamos fazer aqui melhor, economizar o nosso e o seu tempo também. Beleza? É isso aí. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu! É isso. Vamos lá.